Pedro Teixeira, estreia do programa Vai Racha Divido Opiniões Of Quem Odiasse O novo programa de Pedro Teixeira na TVI, Vai ou Racha, estreou nesta segunda-feira. Dia 30 de janeiro. As opiniões dos telespetadores foram muitas e há quem tem amado e odiado o formato. Que esteve no ar entre as 18h15 e as 19h. Nas redes sociais, tanto da TVI como do apresenteidor, o público manifestou-se na caixa de comentários. Acho que o Pedro Teixeira merecia muito o melhor. Um ator 5 estrelas a fazer carnaval. A TVI no seu melhor, o público faz demasiado barulho, mais um circo. Já havia poucos. Não gostei, mal empregado o apresentador num programa mediocre. Não tem graça. Nem jeito, nem engenho. Uma cagada pegada, tudo úspulos, aos gritos ainda não foi desta que acertaram. Não tem ponta por onde se lhe pegue. Adoro Pedro, é um excelente ator e apresentador. Mas o programa não gostei muito. Monótono são algumas das críticas. Por outro lado, deixaram elogios. Gostei muito, mas não é novidade. Isto é a praia do Teixeirinha. Parabéns e muita força, adorei. Tudo o que o Pedro faz, contagia. Que gargalhadas tão boas. Podia ter durado mais tempo. Muito bom, bem divertido. Estás de parabéns. Querido, adorei o concurso. Feito à medida do Pedro Teixeira. Parabéns Pedro e TVI adorei o vai ou racha, lê-se. Contudo, ouvi um comentário em especial que não passou despercebido. Não há sorriso como o teu. Escreveu Sara Matos, companheira de Pedro Teixeira, no Instagram.